Música Na receita do Magazine de hoje você vai aprender a fazer um delicioso frango na cerveja. Vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 1 kg de sobrecoxa de frango, uma cerveja, um pacote de creme de cebola, dois dentes de alho picado, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro espalhe o creme de cebola para temperar o frango, incluindo a parte entre a pele e a carne. Abra uma lata de cerveja e espalhe sobre o frango. Tempere com sal, pimenta do reino a gosto. Música Agora é só cobrir com o papel alumínio e levar para o forno por mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Passado esse tempo, retire o papel alumínio e deixe no forno por mais alguns minutos até dourar o frango. Música Agora é só tirar do forno e servir. Música